Você está sofrendo com geometria espacial para a prova da ESA? A prova é chegando e você é desesperado? Então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender geometria espacial para a ESA. Essa é a parte 1, semana que vem teremos a parte 2. Então vem comigo para a gente detonar aqui. Vamos embora, galera. Começando. Antes da gente começar, inscreva-se no canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui assistir. Então vamos embora. Poliedros convexos. Primeira coisa que você tem que saber é o que é o poliedro convexo. Vamos direto ao ponto na ferida porque o método MPP é isso. Direto ao ponto simples com o que você precisa para ser aprovado. Poliedro convexo. A maneira mais fácil de você ver se é um poliedro convexo ou não você traça uma reta aqui. Você traça uma reta. Quando você traçar uma reta assim na diagonal. Quando você traçar essa reta na diagonal, você vê se em algum momento tem uma coisa vazada nela. Não tem, não tem. Esse daqui tem. Então esse aqui não é convexo. Porque o que é convexo nunca vai ter essa parte vazada. Que é o caso aqui. Repara, está todo dentro dele. Beleza? Então esse daqui é convexo. Show de bola. E o que nós precisamos saber? Primeiro que é o poliedro convexo. E depois a gente precisa saber a relação de Euler. Que nós vamos usar muito. No tipinho de questão que a gente já vai ver. Como é que é a fórmula de Euler? Repete em casa. Vamos fazer amor a dois. Para você, você vai chegar para o mozão e vai falar. Mozão, vamos fazer amor a dois. Ele não vai entender nada. Ele fala. Ah, te peguei. Pegadinha do balanço. E aí é. Essa é a fórmula que eu precisava decorar. Vamos fazer amor a dois. Vai dar um up. Vai ficar animado. Só que depois vai dar aquela coisa. Ah, o problema é se ele for para cima, né, meu irmão? Aí já era. Mas vamos lá. Vamos fazer amor a dois. E onde eu uso isso? Nessas questões do poliedro convexo, tá? Um poliedro convexo. De onze faces. Então ele já tem onze faces. Tem seis faces triangulares. E cinco faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e vértices do poliedro. Poliedro convexo. Pediu aresta, vértice, essas coisas. Você vai usar o quê? Você vai usar a formulazinha do Euler. Como é que é a formulazinha do Euler? Mozão, vamos fazer amor a dois. Show de bola? Vamos fazer amor a dois. Tá aí, ó. Tranquilo? Qual o número de faces que ele tem? O número de faces eu já sei. São onze. São onze faces, correto? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar, galera, quantas arestas ele tem. Aí tem aquela, né? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai achar aqui quantas arestas tem no total, né? Vamos dizer assim. Você vai pegar, ó. São seis faces triangulares, ó. Vou botar aqui. Você sempre faz assim, ó. Faces triangulares. Se liga. Faces triangulares. São seis. Então, para você achar o número de arestas que tem aí, você vai pegar seis e vai multiplicar por três. Isso daí vai dar dezoito. Porque se é triangular, cada uma tem três, beleza? Depois são cinco faces quadrangulares. Então, vamos lá. As faces quadrangulares. Como é que você vai fazer? Sempre vai fazer isso, tá? As sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Faces quadrangulares. São cinco. Quadrangulares tem quatro. Cinco vezes quatro. Vinte. Agora, você soma. Isso dá trinta e oito. Para você achar o número de arestas do poleado mesmo, você pega esse resultado final da soma e divide por dois. Sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Vão dar dezenove. Por quê? Quando você junta, elas vão pela metade, porque elas vão se juntar e vão formar uma só. Então, eu tenho dezenove arestas. Então, para achar o número de arestas, é sempre assim. Sempre ou só toda vez que você faz assim. Faces triangulares. Vamos ver quantas arestas tem ali. Quantos lados, né? Seis vezes três, dezoito. Faces quadrangulares. Cinco vezes quatro, vinte. Somei, deu trinta e oito, né? O número de arestas do poleado é só dividir por dois. Tem aquela forma, né? Dois A é isso e tudo mais. Dá no mesmo. Só lembrar que tem que dividir por dois. Então, eu já tenho a face. Eu já tenho a aresta que ele tinha pedido. Agora, falta o vértice. Como é que eu vou achar o vértice? Vamos fazer amor a dois. Simples assim. Vamos lá. Vértice, eu não sei, mais face, onze, igual a aresta, dezenove, mais dois. Maravilha. Então, o vértice vai ser dezenove mais dois, vinte e um, menos onze. Logo, quantos vértices eu tenho, galera? Eu tenho dez vértices. Acabou. Está aí. O número de vértices é dez e o número de arestas é dezenove. Pega a visão que isso é muito bom. Maravilha. Pegaram aí, poliado convexo. Relação de Euler ou Euler. Deixa eu ajeitar aqui. Relação de Euler ou Euler, como quiser. Matou. Matou aí. Maroto. Sem se estressar. Bora para a próxima. Agora, vamos falar do prisma, né? Nessa, a gente vai até a pirâmide. Está bom? Nessa aula, a gente vai até a pirâmide. Aí, cilindro, cone, esfera, a gente fala na próxima. Então, vamos lá. Prisma, galera. Qual é a característica do prisma? Ele vai ter duas bases que vão ser paralelas, iguais, figuras geométricas. E, ao lado, ele sempre tem retângulos. Tudo bem? Pode ver. Esse prisma aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco. Esse prisma, ele é chamado de pentagonal. Todo prisma é classificado de acordo com a sua base. Se a base é um pentágono, eu quero dizer com isso. Se a base é um pentágono, ele é um prisma pentagonal. Se a base é um hexágono, ele é um prisma hexagonal. Se a base é um quadrado, ele é um prisma quadrangular. E assim por diante. Beleza? Então, esse daí é um prisma pentagonal. O que você precisa saber disso? Você precisa saber a área total e o volume. A área total é o quê? Duas vezes a área da base. Aqui não saiu. Vamos corrigir. A área total é duas vezes a área da base mais a área lateral. Beleza? Então, como é que é a área total? Duas vezes por quê? Para você achar a área total, o que você vai fazer? Vai somar essa base com essa base, duas vezes, e a área lateral, que são retângulos. Agora, a área da base vai depender da figura que está na base. Nesse é um pentágono, mas pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, aí depende. Tá bom? A área lateral não, sempre serão retângulos. Aí você vê quantas vezes tem. Tá legal? Agora, o volume é a área da base vezes a altura. Galera, vou te ensinar em um minuto o volume de qualquer figura, seja prisma, pirâmide, cone ou cilindro. O volume desses eu te ensino em um minuto. Mentira, é verdade. O volume sempre é a área da base vezes a altura. Escuta, em um minuto, hein? Pode cronometrar. O volume sempre é a área da base vezes a altura. Se tiver biquinho, divide por três. Acabou, aprendeu. Então, vamos lá. O volume sempre é o quê? A área da base vezes a altura. Se tiver biquinho, divide por três. O prisma tem biquinho? Não. Então, a área da base vezes a altura. A pirâmide tem biquinho? Tem. Então, a área da base vezes a altura, sobre três. Morreu. O cilindro tem biquinho? Não. É redondo, né? Então, a área da base vezes a altura. O cone tem biquinho? Tem. Então, a área da base vezes a altura, sobre três. Aprendeu em um minuto. O volume de todas essas figuras. Não se estresse. Show de borrala? Agora, vamos fazer um exemplo aqui de prisma. Bem legal esse exemplo, por sinal. A base de um prisma. É um prisma. Como é que eu vou saber se é prisma? Ele vai falar. De dez centímetros de altura, é um triângulo retângulo isósceles. Meu Deus! Meu Deus, nada. Para de ser agoniado. De seis centímetros de hipotenusa. Calcule a área lateral e o volume do prisma. Ele quer a área lateral e o volume do prisma. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Se liga. Eu vou desenhar aqui. Vou fazer um esboço aqui de um desenho. Não sei desenhar muito bem. Mas vou fazer um esboço aqui. Isso é um triângulo retângulo. Onde a hipotenusa é seis. Então, aqui é seis. Eu vou traçar mais para cima aqui. Mais para cima. Deixa eu tirar esse seis daqui. Depois eu boto. Mais para cima. Pronto. Não é que ficou mais ou menos? Então, vamos lá. Galera, a ideia é que... Vou representar aqui em cima. Aqui vale seis. Porque é a mesma coisa, tá? A hipotenusa vale seis. Já a altura desse troço... Tá feio, mas tá maneiro. Dá para entender. Já a altura vale dez centímetros. Maravilha? O que ele quer? Ele quer a área lateral e o volume do prisma. Show de bola? Ele quer a área lateral e o volume do prisma. Galera, a área lateral, para você achar, você vai precisar desse pedaço aqui. Que é justamente o lado dali de baixo. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que pensar na geometria plana. Galera, escuta o que o pai vai te falar. Geometria espacial, cara, quando ele pede a área e volume. Só que, muitas das vezes, você tem que usar a geometria plana. Então, não adianta nada você querer saber a geometria espacial se você não manda bem na plana. Então, a plana aqui, você tem que mandar bem. Tá legal? Agora, vamos lá. Vamos achar aqui esse triângulo. Vou pegar o triângulo do jeito que ele está para você entender. Esse triângulo aqui. Isso daqui vale seis centímetros. Eu preciso achar isso aqui que eu vou chamar de X. E lembra, como o triângulo é retângulo e isoicelis, se aqui é X, aqui também é X. Beleza? Aqui é X e aqui é X. É o mesmo lá de cima. Os dois são iguais. Agora, galera, preste atenção. Bizuzaço, bizuzaço. Pega o bizu, pega o bizu, pega o bizu, pega o bizu. A hipotenusa, o bizu é esse aqui. Em todo triângulo, retângulo e isoicelis, a hipotenusa... Cara, deixa eu diminuir a temperatura do ar aqui. Dá um gelo. Esse é o bizu aqui. Se liga. Deixa eu tirar aqui, que não era agora para escrever. Pega o bizu aqui com o pai. Qual é o bizu? Se liga. O bizu é esse aqui, velho. Se liga. Em todo triângulo, retângulo e isoicelis, a hipotenusa é igual ao cateto vezes a raiz de 2. Sempre ou só, toda vez. Só, toda vez. É porque ali, na real, a hipotenusa é a diagonal do quadrado, se tu pensar assim. Mas, enfim. Já manda para dentro. Todo triângulo, retângulo e isoicelis, a hipotenusa é igual ao cateto raiz de 2. Aí ficou fácil. Olha só. Quem é a hipotenusa? Quem é o cateto? É x. A hipotenusa é 6. Então, x raiz de 2 é igual a 6. Não entendi, Renato. Calma aí, cara. O que eu acabei de falar? Que todo triângulo e retângulo e isoicelis, a hipotenusa, é o cateto vezes raiz de 2. Se o cateto é x, então x raiz de 2 é a hipotenusa, que é igual a 6. Tudo bem? E aí, raiz de 2 vai para o outro lado. Deixa eu fazer a divisória. Raiz de 2 vai para o outro lado. Está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ficar como a brincadeira? x igual a 6 sobre raiz de 2. O que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. E aí, como é que fica a parada? Vai ficar 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Olha, tuf, tuf. Isso dá 3. Então, o valor de x é 3 raiz de 2. Beleza? O valor de x é 3 raiz de 2. Beleza, maravilha. Agora, dá para eu achar a área lateral e o volume. Vamos achar primeiro a área lateral. A área lateral vai ser 3 vezes a área desse retângulo aqui. Esse retângulo que eu vou optar de amarelo. São 3 deles. Então, vai ser 3 vezes a área desse retângulo aqui, porque todos eles são iguais. Já parou? Tem esse aqui que eu optei de amarelo. Tem esse aqui que eu pinto de verde. Está vendo? Tem aquele lá atrás. Então, eu não pintei de nada. Beleza? Tem esse que eu optei de verde. Tem o lá atrás, que eu vou mandar um azulzinho aqui, só para tu visualizar. Pegou? Isso tudo aqui, lá embaixo. Então, a área lateral é 3 vezes a área desse retângulo. E esse retângulo, galera, aqui vale 3 raiz de 2. Então, como é que vai ficar a brincadeira para a área lateral? Deixa eu até sair daqui da imagem, para não correr risco de cortar. A área lateral vai ficar 3 vezes a área do retângulo, que é a base vezes a altura, que é 3 raiz de 2 vezes 10. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 3, 9, 90 raiz de 2. No caso, são centímetros e centímetros quadrados. Lembra que a área sempre vem ao quadrado. Está legal? Essa é a área lateral. Agora, eu vou calcular o volume. Como é que é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Correto? É prisma? A área da base vezes a altura. Então, vamos lá. A área da base, como é que é? Se o triângulo é retângulo, a área da base é cateto vezes cateto sobre 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 sobre 2 vezes a altura, que é 10. Morreu. Olha que lindo. Galera, vamos lá. 3 vezes 3 é 9. Então, vai ficar 9 vezes 2 sobre 2 vezes 10. Ué, por que vezes 2, Renato? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é... Vou fazer aqui em cima, hein? Olha aqui, Sargento. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é... Raiz de 4, que dá 2. Beleza? Aí, eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. 9 vezes 10. Isso daí dá 90. Agora, são centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos, Renato? Porque volume sempre vem ao cubo. Zero trauma. Maravilha, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Maravilha, irmão. Zero trauma. Bora pra próxima? Bora lá, então. Vamos quebrar a próxima. O que diz a próxima? Ó. Essa próxima aqui tá gostosinha pra gente, ó. Você liga. Bora lá. Essa próxima. É... Próxima. Agora, o cubo. Ah, tá. Tem que falar do cubo e paralepico. Daqui a pouco a gente vai pra próxima. Deu uma aguinha aqui, ó. Vai ficar legal, né, bebê? Vamos lá. Se liga. Deixa eu voltar aqui. Galera, olha o que eu botei aqui, ó. Atenção. O cubo e o paralepípedo são prismas especiais. Então, olha só. Tudo que vale pro prisma, vale pro cubo e paralepípedo, tá? Eles são prismas especiais. Aí é que tá. Área total. Qual é a diferença do cubo para o paralepípedo? O cubo, todas as suas faces são quadrados, ou seja, todas as suas arestas são iguais. A gente chama de A. O paralepípedo, todas as suas faces são retângulos. E aí nós temos três dimensões. A, B e C. Maravilha. A, B e C. Show de bola? Agora, galera, se liga. Se você quer encontrar a área total, é 6 vezes A ao quadrado. O volume é A ao cubo e a diagonal é A raiz de 3. Beleza? Sem problema, sem problema, sem problema aí. Vamos lá, então. Vamos botar um... Vamos botar um negocinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, galera, uma... Um valor. Vamos botar que o A aqui vale 2. Como é que vai ser a área total? Só pra gente calcular. A área total, 6 vezes A ao quadrado, ou seja, 6 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 24, tá? A unidade não importa, só pra gente aplicar. 2 ao quadrado é 4, vezes 6, 24. Como é que vai ficar o volume? Aresta ao cubo. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E a diagonal do cubo, que é a diagonal é essa aqui, ó. Voltada pra cá, que aí fica melhor pra ver. A diagonal é essa aqui, ó. Beleza? Essa é a diagonal do cubo. A diagonal é A raiz de 3. Então, a diagonal vai ficar 2 raiz de 3. Beleza? No paralepípedo, galera, no paralepípedo, como é que a gente faz? Vou botar que aqui é, sei lá, 5. Aqui é 4. E aqui é 3. A área total. Vou até botar aqui em cima que tem mais espaço. A área total. É 2 vezes a soma dos produtos 2 a 2. Não entendi. Então, se liga. Fixa 1, cara. Então, a área total vai ser 5. Tu vai sempre pra frente, ó. 5 vezes 4. Mais. O 5 já multiplicou o 4. Vai multiplicar o 3. 5 vezes 3. Mais. O 5 já multiplicou o 4 e o 3. Então, falta quem? O 4 multiplicar o 3. Sempre indo pra frente. 4 vezes 3. É isso. Só isso. Então, como é que vai ficar a área total? 2 vezes. 5 vezes 4. 20. 5 vezes 3. 15. 4 vezes 3. 12. Maravilha, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Então, a área total, guerreiro, vai ficar o quê? 20 mais 15. 35 mais 12. 47. 2 vezes 47, que dá 94. Beleza? Ah, de onde saíram esses números na minha cabeça? Eu botei aí pra dar um exemplo pra vocês. Ah, e o volume, Renato? O volume é só multiplicar as três dimensões. Deixa eu ver aqui. Não vai sair na frente, não. Então, vamos lá. O volume vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Só multiplicar as três. Então, o volume vai ser 60. Beleza? Ah, e a diagonal, Renato? Olha aqui a diagonal. A diagonal é raiz quadrada de A² mais B² mais C². Agora, eu saio daqui pra não ficar na frente. Então, vai ficar 5² mais 4² mais 3². Só fazer essa conta, guerreiro. 5² é 25. 4² é 16. E 3² é 9. Então, eu quero a raiz quadrada disso. 25 mais 16, 41 mais 9, 50. Então, isso daí vai dar a raiz de 50. Eu vou deixar assim a raiz de 50. Eu não vou nem tirar daí. Isso daí dá a raiz de 5 raiz de 2. Mas eu vou deixar assim. Beleza? Então, essas são as maneiras de você encontrar. Eu quis dar o exemplo. Por quê? Se pedir na prova, você já viu aqui o exemplo. Show de bola? Maravilha. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Quebrar tudo. Se embora. Se liga na parada. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou falar pra vocês. Deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí. Ver se tem vaga ainda. Ah, tem. Beleza. Show. Ó, eu coloquei. Deixa eu até voltar aqui. Eu coloquei aqui embaixo um grupo no WhatsApp. Que foi do desafio Eu na ESA. Onde eu vou disponibilizar o resumo dessa aula. Com todas as minhas anotações. Tudo isso aqui, ó. Pra vocês, tá? Então, clica aí. Tá na descrição do vídeo. Clica aí. Entra no grupo, tá? Que aí eu vou disponibilizar pra vocês lá. Agora, vamos lá. É a pirâmide. Tá aqui o exemplo da pirâmide. O que você tem que ficar ligado na pirâmide? Aqui, ó. É a aresta da base. Aqui, ó. Quando você traça aqui. Esse é o apótema da pirâmide. Beleza? Essa parte é chamada de apótema da pirâmide. Beleza pura? Essa parte é chamada de apótema da pirâmide. Então, não dá mole. Tá? E o que você precisa saber mais ainda sobre isso daí, galera? O que você precisa saber mais ainda sobre isso? Se liga. Volume e área da base. Tá? Volume e área total. Área total. Sempre. E outra coisa importante. Na pirâmide, galera. Sempre, 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 sempre na pirâmide, pessoal. As laterais são todos triângulos. Triângulos. E são triângulos isósceles. Tá bom? Pirâmide regular triângulos isósceles ali. Tá? Essa daqui é a face lateral. Tu vê de vermelho aqui. É a face lateral. Eu botei ali de vermelho. Isso daqui é a aresta lateral. Se tu quiser saber. Aresta lateral. A altura vem aqui. Tu, 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 tu. Pega no centro. Forma 90. Essa é a altura. Né? Esses são os elementos importantes. Agora, vale ressaltar. Eu vou deixar para falar. Tem uma questão. Eu vou deixar para falar na questão. Os triângulos importantes ali quando a base é quadrangular. Que é o caso dessa. Então, vamos lá. O volume, tu já sabe. A área da base vezes a altura sobre 3. A pirâmide também é classificada de acordo com a sua base. Essa pirâmide, por exemplo, ela é uma pirâmide quadrangular. Tá legal? Por que quadrangular? Porque a base é um quadrado. Ou um retângulo, como queira. Se a pirâmide, se a base for um pentágono, vai ser pirâmide pentagonal. Igual no prisma. Tá bom? Agora, vamos fazer um exemplo. Vamos botar em prática. A altura de uma pirâmide regular e hexagonal. O que significa dizer que a pirâmide é regular? Todos os lados ali são iguais da sua base, tá? É um hexágono regular. Tem medida igual à aresta da base. Então, a altura é igual à aresta. Calcule o seu volume sendo a aresta da base. Eu vou dizer, meu Deus, não colocou o número. Aí eu começo a chorar, Renato. Calma, cara. Deixa de ser agoniado. É uma pirâmide hexagonal. Vou fazer um esboço de um desenho aqui, que eu não sou desenhista, não. Não sei desenhar, não. É muito louco, porque quando eu dava aula, quando eu dava aula, eu tô dando aula, né? Quando eu dava aula presencial, muitas das vezes eu não resolvia a questão, eu sabia o que tinha que fazer na questão, mas eu não conseguia desenhar. Olha que loucura, né, velho? Nossa vida de não saber desenhar. Eu sempre pedi algum amigo, sempre tem algum amigo aficionado por geometria, sabe desenhar... Ô, merda. Sabe desenhar a porra toda. Aí, deixa eu tirar esse bagulho aqui. Pronto. Essa é a pirâmide hexagonal. Eu vou fazer aqui pontilhado aqui atrás. Só pra você entender que é uma hexagonal. Beleza? Pirâmide hexagonal. Aí, se liga. A altura é igual à aresta da base. Então, se a aresta da base vale A, a altura também vale A. Beleza? Por quê? Porque ele falou que é igual, né? E falou que a aresta da base é A. Deixa eu ler o bola. Então, a altura de uma pirâmide regular hexagonal tem medida igual à aresta, que é o volume. Galera, o volume da pirâmide, nós já falamos, tem bico, é a área da base, vezes a altura, divididos por 3. O volume é assim. A área da base vezes a altura, dividido por 3. Deixa eu beber uma água. Aí, como é que eu vou fazer pra achar a área da base? A área da base é a área de um hexágono. Como é que é a área do hexágono, guerreiro? Você pode saber que 6 vezes um triângulo eclátano e saber a área do triângulo eclátano, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou, então, você já pode ir direto. A área do hexágono é 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Acabou. 3 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Já sai direto. Então, a gente vê que a área da base é 3 vezes o lado, que é A ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é A. Isso tudo divididos por 3. Viu que a minha linha reta aqui deu um tuf? Fez uma barriga, igual eu tenho. Beleza, melhorou. Aí, de cara, eu já posso aqui, tuf, tuf, vai embora. Um em cima, um embaixo, pode. E aí, vai ficar como essa brincadeira do volume? Vai ficar A ao quadrado vezes A, que dá o quê? A ao quadrado vezes A dá o quê, galera? A ao quadrado vezes A dá A ao cubo, raiz de 3 sobre 2. Esse é o volume. Morreu. Zero tral. Esse é o volume. Tá aí. Porque a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O L ali, eu boto A, porque foi A que ele mandou. Então, fica 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, área da base, vezes a altura, que é A, sobre 3. Eu corto 3 com 3. Resposta. Maravilha? Achei o volume. Sem me estressar. É basicamente isso. Tá? Agora, tetraedro regular é uma pirâmide, é uma pirâmide triangular, onde todas as suas faces são triângulos o quê? Equiláteros. Deixa eu botar aqui. Todas as faces são triângulos equiláteros. Já botei o formulário. Área total, volume e H. Para você não ficar encontrando, perdendo tempo encontrando ali. Aí, vamos supor que isso daqui tem, vou botar, sei lá, 2 tetraedro de lado 2. Como é que vai ficar a área total? Só aplicar a formulazinha, tá vendo? É basicamente a aplicação de fórmula, ainda mais na tua prova. Vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3, área total. Então, vai ficar 4 raiz de 3. Morreu. Volume, aresta ao cubo, raiz de 12 sobre 12. Vai ficar 2 ao cubo, vezes raiz de 12 sobre 12. Beleza? Quem é 2 ao cubo? 8. 8 raiz de 12 sobre 12. Devemos simplificar de vez em quando, de vez em sempre. Sempre. Vou dividir logo aqui, boladão, por 4. 8 dividido por 4 fica 2, raiz de 12. Sobre 3, a resposta. E a altura? A altura é a raiz de 6 sobre 3. E aí, como é que vai ficar essa brincadeira? A raiz de 6 vai ficar 2, raiz de 6 sobre 3. Morreu. Pronto. É isso. É meramente aplicação de fórmula. Show de bola? Então, chegamos aqui agora. Vamos agora para as questões de prova. Porque não adianta nada, né? Estou vendo aí. Fazendo, tem que botar a mão na massa. Esse é o método MPP. Técnica 2080. Aprende a teoria e aplica. Então, vamos aplicar aqui, meu irmão. Vamos lá. Ó. Fazer minha divisória aqui. Se liga. Ó. Sabendo que o dodecaedro regular possui 20 férteices, o número de arestas desse poliedro é... Cara, se você decorou quantas vértices face-aresta é o dodecaedro, você faz em um segundo. Mas se você não decorou, até melhor. Por quê? Porque se é um dodecaedro, significa que o número de faces é 12. Acabou. Isso tem que saber. Face é 12. E o número de vértices é 20. Aí você quer achar o número de arestas. Cara, o dodecaedro regular é um poliedro convexo. Então, vale a relação do... Vamos fazer amor a 2. Ah, Renata. Então, quando eu quiser vértice face-aresta, eu posso fazer o vamos fazer amor a 2? Deve. Tá? Então, vamos lá. Qual o vértice? 20 mais as faces. 12 igual a A mais 2. Maravilha. 20 mais 2. 32 igual a A mais 2. 2 está somando, vai para lá diminuindo. Então, o número de arestas vai ser 32 menos 2. Qual o número de arestas? 30. Morreu. Esse é o número de arestas. Beleza? Qual o gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Zero trauma aí, guerreiro. Para você fazer de maneira maravilhosa. Agora, vamos para a próxima. As medidas das arestas de um paralepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4, 5. Então, as medidas das arestas são diretamente proporcionais a 3, 4, 5. A soma dessas medidas é igual a 48. Coisa linda, coisa linda. A soma dessas medidas... Opa! Bora, canetinha. Vai, canetinha. Vai, canetinha. Deixa eu ver de uma água. A soma dessas medidas é igual a 48 centímetros. Então, a medida da sua área total em centímetros quadrados é... Ai, meu Deus! Vamos lá. Fazer um esbocinho aqui do paralepípedo, tá? Esbocinho mesmo. Então, elas são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Então, vou botar 3, 4 e 5. Show? E a soma é 48. Gente, toda vez que falar diretamente proporcional, qual é o bizu do matemático para passar? Coloca o K. Acabou. Coloca o K para resolver. Então, aqui vai ficar 5K, 4K e 3K. Show? Diretamente proporcional. A soma dessas medidas é 48. Então, a hora que eu somar 5K com 4K com 3K, isso tem que ser igual a 48. Show? Isso tem que ser igual a 48. 5 mais 4 é 9, mais 3 é 12. Então, 12K igual a 48. 12 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ficar 48 dividido por 12. Logo, o valor do K é 4. Pronto. Esse é o valor do K. Daí, eu consigo achar... Vou até desenhar de novo aqui o paralelopípedo. Que agora eu consigo achar... Ei, ficou torto. Tortão, não é? Eu consigo achar as dimensões. Óbvio, você não precisa desenhar de novo. Eu estou desenhando para você entender melhor, né, abençoado? Olha para cá, o abestado. Olha para cá. Abestado. Ó, 5K. Aqui é 5K. Vai ficar 5 vezes 4, que é o valor do K. 20. Aqui é 4K. Vai ficar 4 vezes 4, que é 16. E aqui é 3K. 3 vezes 4, que vale 12. Beleza? Agora, ele quer o quê? A área total. Lembra que eu falei para vocês sobre a formulazinha da área total? A gente fez até um exemplo. É 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Até falei o nome, como é que se diz. Ah, é 2 vezes a soma dos produtos 2 a 2. Tu não entendeu porra nenhuma, mas agora tu vai entender. Por quê? O que eu falei com você lá também? Eu falei, não fica preso a isso. Quando for para achar a área total, tu fixa esse cara e vai para frente. Quando não tiver mais como ele ir para frente, tu muda e vai para frente. Acabou. 20 vezes 16. Então, eu vou botar 20 vezes 16. Mais, aqui, 20 vezes 12. É o que falta. Mais, agora eu tenho que ir para frente. 16 vezes 12. Acabou. 16 vezes 12. Show? Então, a área total vai ser 2 vezes. Quem é 20 vezes 16, galera? 20 vezes 16. 320. Mais 240. Mais 16 vezes 12. 192. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Agora, como é que vai ficar a área total, pessoal? Vai ficar 2 vezes 320, mais 240, mais 192. Isso daí vai dar 2 vezes 752. E 2 vezes 752, isso daí vai dar 1.504, né? Está aí, 1.504 centímetros quadrados, que é a área, né? Já falei isso com você. 1.504 centímetros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra R. Marca aí o V da vitória. Gabarito letra R. Maravilha, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Legal, né? Então, está vendo? Como você é capaz, é só seguir o método. E se você seguir o método, você melhora como o Matheus aqui. No começo da minha caminhada para a R.E.S. eu estava muito perdido. Eu entrei em um curso presencial sem saber matemática. E durante o tempo que eu fiquei no curso, eles não ligaram se eu sabia a base da matemática ou não. Eu não aprendi a matemática de forma alguma, até achar o canal MPP. Eu passei a entender a matéria e gostar. Hoje eu sei mais coisas que o ano passado, graças ao curso MPP. Espero conseguir passar na ESA e ajudar minha mãe e meu pai. Matheus, faz o teu melhor daí. A gente faz o nosso melhor daqui e você vai conseguir, com certeza. Então, preste atenção em uma coisa, galera. Muitas vezes você não tem uma base boa na escola. Por dois motivos. Primeiro, o ensino é péssimo na maioria das escolas. Segundo, você não quer porra nenhuma lá na escola, tu não estuda. Beleza. Então, o que a gente faz no nosso curso da ESA? A primeira coisa que você tem acesso é a um módulo de matemática básica. Que você pode ter acesso a um módulo de matemática básica gratuita aqui no YouTube, mas o do site nós mudamos. Está totalmente diferente, já está entrando na área do aluno. Totalmente diferente. Tem mais dois assuntos dos que estão ali. Tem a teoria e já tem exercício. Adição e subtração. Tu vai aprender ali passo a passo. Depois tu vai fazer exercício. Equação do segundo grau. Tu já aprende na base. E faz exercício. É isso. Então, é passo a passo, porque a gente sabe que o ensino é muito ruim no Brasil, de forma geral. Então, a gente já mostra para você a base. E ali tu já vai se adaptando ao método. E depois vem todo o conteúdo para vocês. Imaginado, eu estou na reta final. O que tu me recomenda? Vem comigo. E eu tenho certeza, Matheus, se você está aí e dá um alô, tenho certeza que tu vai conseguir ajudar o teu pai e tua mãe. Porque com certeza você faz pela sua família, por tudo que eles já fizeram por vocês. Então, faça o seu melhor e honre o seu pai e sua mãe. Quando eu digo honrar o seu pai e sua mãe, é seguir os ensinamentos deles. Se eu estou aqui hoje, é porque eu ensino e os ensinamentos deles. Hoje eles não estão mais aqui. Meus pais já são falecidos. Mas eu tenho certeza que onde eles estão, eles estão muito orgulhosos que eu estou seguindo o que eles ensinaram. Então, é isso. Honra, faça por você e pela sua família. Nessa reta final, dá o teu gás, meu irmão. Dá o teu gás, pensa que é por você e pela sua família. Tu não está sozinho e a gente está aqui para te ajudar. Bora. Próxima. Ó. Bora lá. A pirâmide QEops. Essa eu lembro. Essa eu estava... Eu dava aula nessa época para a ESA presencial. Eu estava do lado de fora esperando a prova para fazer essa daí. Estava na Universidade Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro, lá em Realengo, com a galera. Ó, a pirâmide QEops em Gizé no Egito, acho que foi essa prova. Foi essa. Acho que foi essa mesmo. Tem aproximadamente 90 raiz de 2 metros de altura. Possui uma base quadrada e suas faces laterais são triângulos ecláteros. Olha que coisa linda. Nessas condições, pode-se afirmar que em metros cada uma de suas arestas média. Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Calma, irmão. Olha para cá. Não criamos pânico. Vou fazer um desenho aqui. Desenho aqui da pirâmide. Desenho aí da pirâmide. Pronto. Lá atrás vai vazar. Pronto. Deixar só isso aqui da pirâmide. Tem altura de 90 raiz de 2. Então, pega a visão. Isso daqui forma 90 graus. E tem altura de... E vale 90 raiz de 2. Forma. Tem 90 graus. E vale 90 raiz de 2. Beleza? Vale 90 raiz de 2. Aí ele quer aresta. Aresta é isso aqui. Vale A. E como os triângulos são isoiselis, são equiláteros, aqui também vale A. Porque é tudo A, né? Beleza? Aí, galera, você tem que ficar ligado. Presta atenção. Isso daqui é bizuzácio, velho. Tu já vai ganhar muito tempo. Sempre que você tiver uma pirâmide de base quadrada, tá? Pirâmide de base quadrada. Você foca nesses dois triângulos. Você sempre forma dois triângulos. Deixa eu até tirar essa parte aqui. Triângulo 1 que você sempre vai formar. Você liga, altura do apótema aqui. Você sempre vai formar esse triângulo. Onde aqui é a altura. Aqui é metade do lado da aresta. E aqui é o apótema da pirâmide. Vai ser um X qualquer. Beleza? Triângulo 2 que você tem que ficar ligado. Triângulo 2 que você tem que ficar ligado, pessoal. Já fica na maldade, tá? Sempre que for uma pirâmide quadrangular, você vai sair por aí na maioria das vezes. Nos outros também, mas a gente usa muito isso na quadrangular, beleza? Porque quando cai, cai assim. O outro que você vai ter que formar. aqui, 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 deixa eu ver se está cortando. Não está cortando, não. Aqui, mas eu vou sair para não cortar nada. Aqui vai ser, sempre, se a aresta vale A, aqui vai ser A, raiz de 2 sobre 2, porque é metade da diagonal do quadrado, tá? A, aqui é H, e aqui é A, com um X qualquer, porque no caso é quem? A aresta lateral, beleza? Deixa eu até tirar essa parte aqui de trás. É a aresta lateral. Então, sempre foque nesses dois triângulos. Sempre, sempre, sempre foque nesses dois triângulos. Tá legal? Quando for base quadrada. Nesse caso, a gente vai focar o qual? Nesse daqui, no segundo. O que a gente vai focar no segundo? Pode focar no primeiro? Pode, mas eu vou ter que fazer mais uma conta para achar a altura ali. Quando eu traço aqui, ó, se liga. Quando eu traçar isso aqui, eu já estou com tudo pronto, ó. Por quê? Eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Vermelho, que é a altura, azul, e o preto aqui, ó. Vermelho, azul e o preto. Correto? Vermelho, azul e o preto. Aqui é 90 raiz de 2. Aqui vai ser o quê? Esse de azul vai ser A raiz de 2 sobre 2, porque é aquele triângulozinho pronto ali que eu já te dei o bisu. E aqui vai valer A. E aí, o que eu vou fazer, bebê? Vou jogar o Tupit. Anota isso aí, velho. Isso vale ouro. Tu não vai errar mais, meu irmão. Vamos jogar aqui o Tupit, o teorema de Chutagoras. Como é que vai ficar essa brincadeira aí, galera? Essa brincadeira vai ficar assim, ó. Se liga. Vai ficar A² igual 90 raiz de 2², cateto ao quadrado, mais o outro, que é A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Vamos fazer a conta. Engole o choro, meu irmão. Deixa de ser bebezinho. Vira homem, porra. Ou mulher. Vamos lá. Ou bebezinha, né? A² igual. 90 ao quadrado, 8.100, vezes raiz de 2 ao quadrado, Tuf, Tuf, vai dar vez 2, mais, aqui vai ficar A², raiz de 2 ao quadrado, corta, vezes 2, 2 ao quadrado, dá 4. Tuf, Tuf aqui, vai ficar 2, então a brincadeira vai ficar A² igual a 16,200, mais A² sobre 2. Aí, o que tem A² de um lado, o que não tem do outro, bora que bora, então vai ficar A² menos A² sobre 2, igual a 16,200. Maravilha? Galera, se eu tenho A² menos A² sobre 2, isso daí vai ficar A² sobre 2, porque é ele menos a metade dele. Então, eu vou até abrir uma tela para vocês não perderem aquele desenho, então vai ficar assim a brincadeira, A² sobre 2, vou até botar aqui, de novo, essa conta, A² menos A² sobre 2, igual a 16,200. Então, isso vai ficar A² sobre 2, igual a 16,200. 2 está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então, vai ficar A² igual a 324.000, vai 32,400, perdão. Então, A vai ser a raiz quadrada de 32,400. Aí, você, meu Deus, eu não sei tirar essa raiz quadrada. Galera, dá para você tirar, aí eu vou trazer para cá as opções, tá? Deixa eu tirar um, tirar até um printzinho, as opções aqui. Eu vou trazer para cá as opções. Joga. Trazer para cá as opções, espera aí. Aí eu vou trazer para cá as opções, se liga. Eu vou trazer para cá as opções, se liga. As opções são essas. O que é uma raiz? Vou até voltar aqui. O que é a raiz quadrada? É aquele número vezes ele mesmo que vai dar o resultado. Então, galera, o que você vai fazer aqui, filho? Vai olhar opção para opção. Já vou direto no 180. Por quê? Tem que dar 32 e 400. Tem que ter um 4. O que vai dar ali é o 120 ou 180. Se você fizer 180, pegou maldade? 180 vezes 180, vai dar exatamente 32 e 400. Então, qual o valor do A aí, galera? O A é 180. Morreu. Ah, mas, Renato, você já sabia, cara. Mas aí, você tem que usar a maldade. Faz 12 vezes 12, depois bota dois zeros. 12 vezes 12 é 144. Se você botar dois zeros, não vai dar o que eu quero. 16 vezes 16, pô, tem que terminar em 4. Não vai. 18 vezes 18, termina. Dá 324 com dois zeros. Então, o A é 180. O gabarito é a letra D de dado. Marco o V da vitória e bora. Beleza? E se você, nessa reta final, quer passo a passo, está aqui. Aulão da premonição da ESA. Como é que é o Aulão da premonição da ESA? Galera, o Aulão da premonição da ESA, você vai ter 40 questões em 4 blocos de 10 com a técnica Training Time. É um simulado, na real. O que é a técnica Training Time? São questões temporizadas. Você vai ter um bloco de 10 questões onde você vai abrir, tá? E vai... Deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês, que as aulas já estão todas disponíveis. Vou mostrar pra vocês aqui o premonição da ESA. Se liga, você que está aqui merece ver isso. Tá? Porque você merece ver pra mais. Vamos lá? Deixa eu botar aqui, acho que eu tenho ele aqui no meu acesso. Deixa eu só confirmar aqui. Fica aí, meu irmão, tu vai ver o que tem de melhor na sua reta final na matemática. Se liga. deixa eu ver aqui se tá, tá? Eu tinha botado... Tá aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela aqui, maravilhosa. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou botar aqui com vocês. Bora. Vou botar a tela aqui com vocês. Foi. Bora. Aí. Você vai entrar lá, né? Sua área do aluno vai vir aqui em videoaulas. Olha como é que tá o aulão da premonição. Porque quem compra o aulão da premonição tem de bônus o desafio Eu na ESA sete dias. O que que é o desafio Eu na ESA sete dias, galera? Desafio Eu na ESA sete dias foi um desafio que nós fizemos com aulas ao vivo e nós demos de bônus pra vocês. Aqui, ó. Dividimos, né? Aula 1. O desafio aula 1 é análise combinatória. Sobre análise combinatória. Então, nós demos aquela revisão de análise combinatória. Fizemos questões pra você arrebentar. E você tem aqui acesso ao material da aula. Tu clica aqui abre o material da aula de tudo que a gente fez e você clica aqui e tem o resumo da aula com todas as nossas anotações. Nesse caso, essa aula foi o Marcão com todas as nossas anotações. Tudo, 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 tudo pra você. Desafio Eu na ESA revisão com os principais tópicos os tópicos que mais caem na ESA. Tá? E além disso, aqui que é o premonição. Tu clica aqui, ó. Ao longo da premonição as quatro partes já estão todas liberadas. É um simulado. O que é o simulado? Aqui é um vídeo a gente falando com você explicando como é que vai funcionar. E aqui embaixo tu clica simulado premonição da ESA. É o simulado. Aí você abre, ó. Um minuto. Uma hora. Um minuto não. Uma hora pra fazer. Training time é isso. Questão temporizada. Tu vai fazendo. Vai fazendo ali. Vai fazendo. Vai fazendo. Tá aí as questões. Olha que legal. Tu vai fazendo. Tal. Marca aqui. Marca aqui. Marca aqui. Marca aqui. Vai marcando. Resolve. Tem uma hora. Se uma hora tu não fizer vai acabar. Vai sair do ar. E você não vai fazer. Tu vai cair. Tum. Enfim. Aí tu finaliza. Quando tu finaliza. Simulado concluído. Ó. Vem o teu percentual de acerto. Porra. Preciso melhorar, hein. teu percentual de acerto. E aqui abaixo. Tem o vídeo com a correção. Muito. Esse. É. Essa é a melhor maneira pra você. Detonar aí. Nessa prova. Ah. Mas quanto custa isso, Renato? Quanto custa isso, Renato? Vamos lá. Vamos trocar essa ideia aqui. Deixa eu voltar aqui pra cá. Quanto custa isso, Renato? Premonição da ESA. Galera. Ele tá com mega desconto. Hoje ele tá com mega desconto. Por que ele tá com mega desconto? Por quê? Se você for adquirir separadamente tudo que a gente tá oferecendo, o valor seria 314. O premonição mais o desafio. Mas, hoje, ele está com 66% de desconto. E sai por apenas, pessoal. Deixa eu botar aqui. E ele sai por apenas, em até 12 vezes, 107 à vista, com mais um desconto. E em 12 vezes. Aí sai bem barato. Deixa eu ver aqui quantas vezes sai em 12 vezes pra você. Ou em 12 vezes de... Vou botar aqui. 12 de 10 reais e 45. Tá? Vou botar aqui. Sai por 12. De 10 reais e 45. Tá? Ou, à vista, aí tem mais um desconto. Sai por 107 à vista. Tá? Aí tem mais um desconto pra você. Ele já tá com desconto. E aí ele sai com 107 reais à vista. Né? Ah, o C.C. No outro dia me perguntaram. Ah, esse 66% é em cima do à vista, né? Lógico. O desconto sempre é calculado em cima do à vista. Beleza? É calculado em cima do à vista. Ao longo da Premunição EZ. Então, meu irmão. Aqui embaixo tem um link. Vai passar um card aqui também. No final do vídeo vai ter também. Clica e vem estudar com a gente. Pra você detonar. Que tu vai ter acesso a tudo isso. Além disso, tem o suporte do aluno. Abaixo da aula, se tiver alguma dúvida, pode mandar também. A gente vai estar junto. Beleza? Show de bola. Então, bora lá. Fechando aí. Mensagenzinha. Os únicos limites das pessoas são o tamanho de suas ideias. Então, esses são os únicos limites. O tamanho de suas ideias são os únicos limites. Então, meu irmão. Tenha ideia grande. Pense grande. Sonhe grande. Realize grande. Vambora. Bora pra cima deles. Eu tô te aguardando no Premunição da ESA. Pra gente revisar aí maravilhosamente. Ó. Tá sensacional o simulado. Se alguém é aluno, joga aí no bate-papo ou no comentário. E você. Se gostou dessa aula, joga aí pra mim. Como essa aula te ajudou aqui hoje. Se você tava precisando mesmo, joga aí pra mim. Nos comentários eu vou ficar muito feliz de ler. Beleza? E inscreva-se no canal. Ative as notificações pra receber todos os conteúdos. Dá aquele like. E bora pra cima deles. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.